Meu Deus do céu. O cara, o pai do guri bateu nele na cal, galera. Precisa seguir. Um dos integrantes do Horus, do Hunters, tava jogando ali o Plutão, o pai dele bateu nele na cal, e depois ele sumiu. Mata-fã. Que que é isso, mano? Meu Deus do céu. Que viagem é essa, meu irmão? Bom, galera, quem fala aqui é o Torx, e a gente tá aqui pra mais uma partida, se der certo aqui, porque o integrante aqui vazou, né? Agora o time, o primeiro ali é o Hunters, e o segundo é o Ordem das Sombras pra fazer a segunda partida da MD3, que na verdade, se o Ordem das Sombras ganhar novamente, não vai ter mais MD3, né? Vai fechar na segunda aí, e feito. Beleza, ladies and gentlemen, bora aqui, bora aqui pros bans, e pros piques, a equipe azul vai começar banindo, equipe vermelha, caguia. acho que não vai ser muito diferente os bans assim, não. Só se eles quiserem banir os campeões que eles jogaram antes pra tentar... o Lion vai banir, vai banir, vai banir, vai banir, vai banir. o Main Lake. compreensível. não, deu trabalho no último partido. é, mas a Main Lake tava pro lado deles, né? eu não entendi. Ah, mas é porque eles vão picar primeiro, né? por isso que ele baniu o Main Lake. é, a Wanda é terror, velho, nossa. curo? Ela não vai ser muito diferente, não Agora, só pra lembrar vocês que inverteu, galera A equipe vermelha era a que era azul antes E a equipe azul era a que era vermelha Ou seja, a vermelha aqui é o Ordem das Sombras E a azul é o Hunters, tá? Inverteu a parada Que que, ô? Pois é, mano A Momo, não pode ir a Momo, agora a Momo vai dar ali também É, os piques estão sendo diferentes Pra equipe azul aí, bem diferente Vamos ver que eles estão fazendo uma jogada Uma jogada na gameplay diferenciada Da primeira, né? E a costureira aí Tanuki O cara, o Yu O Yu vai continuar com o mesmo Com o mesmo mood Mesmo ADC Assim que ele tava fazendo O cara se tem Se não me engano Na Jumble Ah, não Acho que era na outra team Ele tava de barato É, ele fez jogo de barato Acho que fechou, galera Eu acho que a compulsão da equipe vermelha tá mais forte Pois é Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa diferente ali Tipo Mudar completamente pra Pra ver o que que sai É isso aí, galera Já deixa nos comentários aí Se você tem interesse de participar do campeonato Se você tem time e tudo mais Compartilha o vídeo aí com a galera aí Na comunidade e tudo mais também Sapeca o like que ajuda aí o canal Se inscreve e ativa o sininho aí Beleza? Pra acompanhar aí As disputas Beleza Vamos que vamos aqui Vamos prestar atenção na rotação deles Vamos ver como é que eles jogam Como é o entrosamento deles A equipe vermelha Ambas equipes tem um entrosamento muito bom Eles jogam cal Então isso Pelo amor de Deus Não tem como comparar A equipe azul ali Indo direto no No buffzinho ali Eles fizeram a mesma coisa Na equipe vermelha Tá? Eles vão direto A primeira coisa que eles fazem na deango Vai entrar No buff Levaram um buff roxo E aqui em cima O vermelho Beleza Eu acho que as trocas mais interessantes São aqui no mid É Porém aqui no boot Eles já estão fazendo uma trocação nervosa Opa já levou Opa já levou Levou Usou a barreira Sorte Olha só no mid Aqui já Tentaram gankar Vai tentar Vai tentar gankar no mid Os dois junglers Dos moitas Vai ser bonito Vai ser interessante Um em cada um Levou Levou azul Um em cada um É a agilidade Entrou no meio da torre Não quis nem saber Nossa Linda Linda jogada Linda jogada Da equipe vermelha Aqui no bot Aqui o pessoal Tá empurrando bastante Pressionando bastante Aqui pro vermelha É Parece que tá dando uma invertida É Aqui no top Também estão Forçando bastante Não Não Olha o top De novo Chegando com tudo Dano pra cima Top já deu bastante Dano ali Vai dar ruim Tentou puxar Olha só Ele foi ousado Agora Vai dar ruim Pra ele Vai chegar Mais um ali Usou o flash Deu ruim Quase que ele conseguiu Salvar Mid tem dois puxando Vamos descer Pro bot Já O bot Tá bem equilibrado Por enquanto Vamos voltar pro bot Vamos ver como é que tá Levando o bofizinho Tranquilo Tá subindo Tá subindo já Os ganks da Alan Não Não Olha só o cara Time vermelho pronto Pra dar uma gankada Aqui E puxou Vai levar Levaram É de novo Equipe vermelha Ordem das sombras Bem na vantagem De kills E Suas TFs Aí Nos ganks De cada um Da equipe vermelha Tá bem mais Olha Já tô no Já tô no No crack Já O gank Da equipe Da equipe vermelha Tá bem mais efetivo Eles gankam Eles tão conseguindo levar O time Tá tentando Gankar Às vezes Mas não tá levando E ali O crack morreu E vai acontecer A mesma coisa O time vermelho Levou o crack Porém O time azul Que vai pegar o crack Uma coisa Da primeira partida E tá tudo se repetindo Equipe vermelha Agora porém Tá no top Já batendo na torre É Eu não vou conseguir Cargar a bandeira Porém Já 5% De a terriguada E a terriguada É Já ajuda bastante Ele vai conseguir Levar a torre Leandro O time vermelho Já Iniciou A queda De uma torre Hum Foi muito pouco Agora vai levar Finalizou a torre Agora já Estão subindo Para cima dele Tentando Gankar ele Agora já Levou o top Também É Mas ele É O top Já caiu Mas agora Agora vai morrer Ou não Leve Hum Forçou Duas Forçou É Olhando O lado positivo O cara ficou Ele levou a torre Ele levou a torre Hum O time Estou dando uma pressão Agora no mid Descendo para o bot A torre do bot Já caiu Também Do time vermelho Então Está empatado As torres Ou não A torre do mid Também já caiu A torre vermelha Do mid Também já caiu Então A mesma coisa Da primeira partida Galera Hunters Em vantagem No número de 2 Que derrubaram E a time vermelho Que é a ordem das sombras Em vantagem No número de kills Ou não Porque está 4x4 É O jogo está bem balanceado Em número de kills E número de gold Para cada time Porém Desbalanceado Em número de torres A equipe azul Já levou Duas torres E a equipe primeira Levou uma torre Só até agora Equipe azul Aqui no mid Forçando o mid De novo Chegaram chegando Já em cima Olha só Que TF Olha só O posicionamento Dos caras Equipe vermelha Levou Aqui Levou Também Só mais um Só mais um Limpar esse aí Foi Levou Levaram 5 Galera Falta um Tem um lá Levando o top Que isso E o cara Tentando levar o top Solo Não sei se é uma boa Estratégia A equipe vermelha Agora está Muito na vantagem Levando Já mais uma torre Do mid Mais uma torre Do mid Caiu São 3 torres Derrubadas Do time Do time Azul Contra somente Uma do time Vermelho O time Resulta muito Na vantagem Não Não Estão Resultando Muito Também Tem mais Desvantável Porém O time Tem tanto No start Não tem Um start Tão bom Quanto Está no Q Se está no Q Em geral Já é TF Mas Não é Não é Tão forte Tanto Ele não está Na TF Ele sempre Fica O 4 Contra 5 Não sei se Tem muita Coisa É Está complicado Aqui Para o time Vermelho Dessa vez Aqui Estou desmoqueadinho Ali Esperando Não O cara Aqui Foi levado Agora Eles vão Ter que Se puxar Ele ainda tem Ultimate Sim Ainda não Usou Ultimate O Kraken Já foi Já liberaram O Kraken Já Vão Puxar O Rocha Do time Vermelho Já Chegou Tinha Azul Subindo Opa 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 Dei uma vira-volta Ali para o time Vermelho Hum Os caras Estão de pé Ainda Saíram Vivo Ainda Nossa Que isso Cara Mentira Nossa Que isso Coisa mais linda Meu Deus Do céu O time Dessa vez O time azul Os hunters Estão bem A frente 12 Contra 9 Kills Busquei Ver E É, mudou a ordem dos times aqui, né? O time azul era o vermelho antes mesmo, né? O time azul muito em vantagem. O time vermelho não está conseguindo startar direito uma TF. Quando eles startam eles estão perdendo muito fácil, né? Mais uma torre. As torres estão sendo levadas igual. Parece brincadeirinha. O Plutão depois que o pai dele brigou com ele ficou mais nervoso aqui o bagulho. Depois que o pai dele brigou com ele ele virou bicho. O Plutão está puto. O Plutão está puto. O que o Plutão está fazendo ali? Vai iniciar o bagulho. Olha só. Ele... É que o time dele está muito mancho. Olha. Ele iniciou calma. Mais uma até. Saiu, saiu. Olha a vida dele. Nossa, já foi. É. Não estou entendendo nada. É muito dano em cima de dano, cara. Esses magos aí são muito absurdos, velho. O time azul levou dois. O time vermelho levou dois. É. As team cards estão muito equilibradas, né? É muita coisa. Não dá para acompanhar. É muito rápido. Muito dano muito rápido. O que eu falei, cara. Os magos são muito fortes no Onimuge, cara. Eles fazem toda a diferença em uma TF. Toda a diferença. Levaram mais uma torre. Precisamente uma Yul. Que eu não sabe. Já estão iniciando o Kraken de novo. Finalizando já, na verdade. Caiu o Kraken para eles. A gente vermelho. Buscando uma junglezinha. Farmando. Pegando o buff. Olha o Plutão aqui. Chegando com tudo já de novo. Já vão levar. Ele estava solo no top de novo. Tentando levar o top. Mas... Sim. O Kuro está muito difícil. Eu acho que não. Ele está ainda... Não entendi. Ele está ainda... É. Ele está fazendo um time. É. O Split não está adiantando nada. Está só arruinando para o time deles. Eles não tem mais mapa para poder. É. Eles não tem mais mapa para poder. Se o Kuro chegar no meio ali do mapa. Ele já está totalmente seguro. Uhum. Imagina. Perderam as tores todas. Quase já ali. As primeiras tores. Falta só uma levada do top. E eles... Ficam só com as tores da base. Agora o Yoko. Agora ele leva tudo. É. Agora ele leva tudo. Eles forçando aqui agora o boot. O bot. Mas não deu muito certo. Já estão descendo para a torre lá de novo. Levou. É. Esse jogo pode virar hein galera. Esse jogo pode virar. Outro orote. Essa partida aqui pode virar. É. Agora recua né galera. Vou ver. O time Jesus está esperando para dar uma... Para iniciar a TF. Sem muitos caras. É uma boa ideia. O time vermelho. Puxar alguma briga. Porque... Tem que defender. É. Agora é defesa. Levaram o... O orote. Vou puxar uma briga. Vou puxar uma briga. Pelo menos embaixo da torre. Uhum. Ó. Plutão já iniciou na outra TF. E vão levar. É. O Coru já foi. Uhum. O Coru já foi. Viver Finan com bastante cuidado. Bem recuado embaixo da torre. Estão defendendo bem até. Estão controlando bem as torres. Estão controlando bem as torres. Por incrível. A diferença sim. O time. Opa. 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 Boa. O time vermelho agora levou dois ali. Quase. Agora levou um. Boa. Quase que ela leva dois na ult dela cara. Quase. Avançou demais. É. Vou mexer meio. Avançou demais. É. Estão levando embaixo da torre. Já não estão. Estão levando embaixo da torre. Avançou demais. a diferença já tá muito grande agora é GG agora é GG é GG pros Hunters jogaram muito bem jogaram muito bem o time vermelho parece que nem era o mesmo time da outra partida não deu pra entender aí tá todos os dados as builds de cada um é galera muito muito da hora agora a gente tem que ir pra última partida e a definitiva aí pra ver quem que vai levar esse duelo aí quem que vai ganhar vamos pra última das melhoras desses 13 beleza enfim é isso brigadão por ficar até o final do vídeo tá bom se inscreve ativa o sininho não deixe de comentar e é isso aí tá bom tamo junto até o próximo vídeo falou e aí e aí e aí e aí